Oração forte para um milagre urgente de Santo Expedito, faça e receba agora mesmo. Ó glorioso Santo Expedito, protetor dos aflitos e auxílio dos que necessitam, venho a Ti com humildade em meu coração, buscando Tua intercessão diante do trono de Deus. Reconheço minha fragilidade diante dos desafios que enfrento e clamo por Tua poderosa intervenção em minha vida neste momento de extrema urgência. Santo Expedito, Tu que foste conhecido por Tua prontidão em atender às súplicas dos que Te invocam, peço que olhes com compaixão para a minha situação. Tu que foste um exemplo de fé inabalável e coragem diante das adversidades, inspira-me a permanecer firme em minha fé, mesmo nos momentos mais difíceis. Imploro, Santo Expedito, que venhas em meu auxílio nesta hora de necessidade. Concede-me a graça de um milagre, pois sei que és capaz de realizar o impossível pela vontade de Deus. Intercede por mim junto ao Senhor, para que Ele escute minha petição e atenda ao clamor do meu coração. Que o Teu poder, ó Santo Expedito, seja manifestado em minha vida, dissipando todas as dificuldades e obstáculos que se colocam em meu caminho. Que a Tua proteção divina me envolva e me guarde de todo mal, guiando-me com segurança até a vitória. Fortalece minha esperança, ó Santo Expedito, e renova minha confiança na misericórdia divina. Que eu jamais duvide do poder do Senhor em realizar maravilhas em minha vida, através da Tua intercessão poderosa. Que este milagre que tanto necessito seja um testemunho vivo da Tua bondade e do amor infinito de Deus por Seus filhos. Que a Tua graça, Santo Expedito, transforme minha angústia em alegria, minha aflição em paz e minha desesperança em fé renovada. Por fim, agradeço-te, Santo Expedito, por ouvires minha prece e por estares sempre ao meu lado, pronto para me socorrer em todas as situações. Que o Teu nome seja glorificado para sempre e que eu possa proclamar com gratidão o milagre que recebi através da Tua poderosa intercessão. Amém.